Se não fosse esse programa, a gente não conseguiria muitas coisas que a gente consegue. Celso sabe o que está dizendo? Há mais de 20 anos, produz mel em Itabaí. Mas só há 3 anos, passou a atuar como agroindústria. Com a ajuda do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, o FEAPER, ele investiu na profissionalização do empreendimento da família. Nesses 30 mil, 15 mil eram para a construção do prédio, da agroindústria, e outros 15 mil equipamentos. Hoje, a produção do Celso segue processos de qualidade na elaboração e na comercialização, assim como outros 5 mil empreendimentos em todo o Estado, que desde 2015 receberam 37 milhões de reais em financiamentos, beneficiando mais de 40 mil famílias. É fundamental ter políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, que venham a desenvolver o campo e com o processo de agroindustrialização. Com uma agroindústria familiar formalizada e potencial para continuar crescendo, Celso é mais um agricultor a constatar que o futuro já chegou para as pequenas propriedades gaúchas. Com a agroindústria, eu pude aumentar, aumentar a minha produção. A minha venda também aumentou, agora eu boto no pote, boto no rótulo, tudo direitinho, posso fazer feiras.